TITANFALL 2 Vamos lá, vamos iniciar aqui De todas as coisas que vi nas batalhas da fronteira O piloto é o maior predador Rápido e ágil Elegante, porém devastador Sagaz Engenhoso E implacável Um piloto vê de forma diferente Paredes se tornam rotas de ataque Um piloto luta de forma diferente Mestre em despistar o inimigo Torna-te as maiores adversidades a seu favor Mas na batalha, o que realmente diferencia o piloto dos demais soldados e máquinas É o vínculo entre piloto e titã Quando vinculado a um titã, só pode ser parado por uma força esmagadora Ou similar a sua A fronteira é o único lar que conheço E por anos, nossas terras têm sido destruídas pela IMC Tomando nossos recursos à força Poluindo e destruindo nossos planetas E eliminando todos que tentam resistir Apesar das recentes vitórias como em Demeter Ainda há um longo caminho à frente para derrotar a IMC Agora, sirvo como fuzileiro na milícia Lutando para libertar a fronteira Longe de me tornar um piloto Mas quando esse dia chegar Espero ser digno desse título Aí vamos nós, fuzileiro Cooper Ah, inferno A nave deve ter reiniciado a cápsula de simulação Vamos ter que recalibrá-la Então tá, pessoal Começou Olhe para as luzes Vamos lá Assim está bom para você, Cooper Assim o troço de câmera está bom Assim Vamos lá, galera Estou um pouco gripado aqui Vai dar uma esfungada aqui Uma sucidinha de leve Mas não reparem, tá? A osso Para aprender novas habilidades Precisamos nos concentrar Ah, bem melhor Teoricamente eu não deveria te treinar Mas você tem potencial Além do mais, estamos em guerra Ninguém tem tempo para aulas, não é? Isso mesmo Vai por cima Vamos acelerar um pouco Ativando o kit de salto O princípio dos kits de salto É a estabilidade relaxada Depois que o kit de salto Estiver calibrado ao seu estilo A mobilidade melhorada Se torna natural Que bonito, né? Foi inspirado no meu planeta natal, Harmony Foi aqui que eu cresci É por isso que estamos lutando, Cooper Ótimo! Agora está se movendo Um tutorialzinho básico Caraca, que loucura Isso aqui é água subindo, Maranhão Você tem que estar preparado Para usar qualquer arma que achar Essas aqui são algumas das armas Que eu já fiz Eita, nóis Tudo de arma, véi Não, não Isso aqui não Pegar um fuzil de assalto Cadê? Essa aqui? Para pegar? Dá Loucura, mano Carregue a arma Para conseguir maior precisão Utilize a mira da sua arma Arvar Caraca, minha sensibilidade está muito alta Antes de continuar Ótimo Pratique mais se quiser Depois vá para o desafio Desafio Que desafio Vou carregar aqui Vou ver um negócio aqui rapidinho Eu preciso Controle É... Caraca, a sensibilidade está muito alta Não, vamos deixar padrão Então O padrão está ótimo para ir Qual que é o desafio agora, meu Deus? Para cá Beleza Tem um novo desafio para você correr hoje O tempo nominal é dois minutos Precisa se esforçar mais Para continuar Liga o fantasma Encontre a sua prova Não, não, não Não, não Não, não Dois minutos eu tenho Mas também é preciso Atingir os homens É no desafio Que praticamos Essas habilidades Até se tornarem Lembre-se Você se move mais rápido Correndo na parede Experimente Ah, é? Eu vou me amarrar Vou ficar na parede Ah, da bola Ah, caramba Olha que merda Já perdi um tempo Do caramba aqui Não, não Cai não Cai não Cai não Já passou um minuto Bela corrida Está vendo o placar na parede? Você conseguiu um novo recorte Todos têm pontos fortes e fracos Então não se esqueça De correr algumas vezes Com outras armas Encontre mais dicas De como melhorar No placar de resultados Agora que se aqueceu Se quiser um verdadeiro desafio Você pode enfrentar Os fantasmas de outros pilotos Em oitavo Olha que da hora o placar, velho Os pilotos que gravaram Esses fantasmas São os melhores do GRR Se você vencer Já vai ser o meio caminho Andado para virar um piloto Vá em frente Corra no desafio Quanto quiser Quando terminar Tenho algo especial Para te mostrar Não, não quero Não Quero mais não Quero vir aqui Já terminou com o desafio? Estou pronto para continuar Estou pronto para continuar Ótimo Olha o personagem fala Que legal Chegou a hora de você aprender A outra parte da vida do piloto O Titã Vamos chamar dele Os pilotos não são os únicos Que podem fazer isso É só uma simulação Não é pra lá Da hora Tem um diálogo também Que da hora, velho Eita, nois Olha que lugar bonito, velho Ele é o terceiro BT Ele é da classe Vanguard E é nativa da milícia O primeiro chassi de Titã Que nós projetamos O que não precisamos roubar da IMC Vá em frente, fuzileiros Chame seu primeiro Titã Olha pra cima Para o céu Lá está ele Beleza, fuzileiro Parece que as coisas vão se complicar Vão te tirar daí Desligando todos os sistemas não essenciais Prepare-se, Cooper Calma, Cor Ele estava na realidade virtual Precisa descomprimir Ele vai estar pronto Pode confiar Caralho, esse aqui tinha bugado o jogo, velho Isso não é um trem Atenção, eles estão nos matando Tentando pelo menos Foi uma boa sessão Um dia você pega o jeito Você ainda vai se tornar um piloto, fuzileiro Mas hoje não Sem tempo Lastimosa Anderson Seu filho da mãe Vejo você lá embaixo Vamos ver um planeta novo hoje Talvez até morrer nele Vejo você lá embaixo, Cooper Boa sorte Levanta logo desse simulador, Cooper Me encontre no transporte Começar O bicho vai começar a pegar Dificuldade recomendada Vou jogar no normal Normal, normal Dificuldade selecionada Opa, ganhei 15G ali Entendi Eu achei que era pra aceitar ali Beleza Doce E aí E aí E aí E aí Vamos para o cápsulo! Estamos caindo! Estamos caindo! Aqui é o MCF, tive explicado! Estamos prestes a daria! É tempo! Vamos cair! Interferência sem comunicação! Cápsula marque 8. Unidade médica ativada. Ocupante, brusileiro da milícia. Check copy. Número de serviço, 20131. Estabilizar. 250 miligramas de são de fritânico. Aplicado. Atenção! Efeitos colaterais temporários. Não acionou o número de coordenação motorizada. Não acionou! Não acionou! Não acionou! Não acionou! Não acionou! A área de bolsa é por aqui! Não acionou! Não acionou! Começou, hein! Começou! Palco menos... Vamos ver o que posso fazer aqui. O que eu tenho, não tenho nada. Objetivo. O outro local do acidente. Vamos embora! Claro, o gráfico tá bonito O jogo parece que tá rodando em 60 FPS Os robôzinhos aqui Pra estar no normal, ele meio burrinho, hein? Não é tão burro assim também, não Tô vendo o fogo cruzado aqui Eles praticamente não tão me insertando muito tiro Mas aqui também é o começo, provavelmente Mais pra frente o pau vai comer Quase morrendo aqui, velho, como não? Tem uma arma aqui, calma, deixa eu pegar essa arma aqui, cadê? É a mesma Cara, eu não paro de ver isso, esse bicho não? Caraca, tô me acertando Vamos ver aqui por trás aqui, vamos ver o que tá pegando aqui Aqui é o Capitão Lastivosa Determinei sua localização Acaminho Nossa, velho, que isso? Cooper, você está béssimo Aguenta aí Talvez isso te derrube Mas vai estar bem melhor quando acordar Lastimosa Titãs e inimigos Acaminho Super Predadores Entendido, Betê Mercenário Fique abaixado, Cooper Betê Ih, cara, será que eles mataram o maluco lá? Doideira Doideira Nossa, até a arca está selada e pronta para entrega Agora andem Ei, Rista Vem seus cadáveres quietos, seu psicopata Estamos aqui a trabalho, hein? Não pagaram a gente para mexer nos corpos Vamos Vamos Maluco, que isso? Voltei a ação, voltei a ação. VT, transfira autorização para o Maluco Peloto. Viu que o... Como é que é, velho? Vamos lá, pessoal, estou aqui de novo, porque minha live caiu e desconectou meu perfil, então vamos lá. Cooper, pegue meu titã. Use o meu capacete e o kit de salto. Agora é para valer. Tome conta dele. Diário atualizado. Sempre quis me ultrar no piloto, mas não desse jeito. O capitão lastimosa morreu em combate. Tá bom, vamos deixar o resto para lá. Lastimosa o nome do cara aqui, não me enfeie. O gráfico está bom, cara. Está reconhecendo ali os negócios. O nível de energia é crítico. Tem que arrumar aqui, eu acho, no titã. Vamos subir nele aqui. Obtenho uma bateria de titã carregada. Para lá, Pereira. Cara, o jogo está com o gráfico muito louco, velho. Que diabo é esse aqui? Ah, tem capacete para, tipo, colecionável, cara. Olha só. Olha que loucura, velho. Ah, agora não está tão bem feito. Não, mas, né? Dá um desconto aí. Pelo amor, por que que eu caí, velho? Ae, agora foi. Se vocês recusarem, serão eliminados. Pô, está longe essa bateria, hein? Tem um capacete aqui embaixo? Eu não sei. A gente pode dar uma olhada aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui embaixo. Estou ouvindo vozes, cara. Iniciar o quê? Tá, porra. É a mesma arma, né? É a caminha mesmo, então. Cara, depois para eu voltar para o titã, velho. Olha o rolê. LB para camuflar. Mas os caras me viram, velho. Vamos matar todo mundo aqui. Vamos matar todo mundo aqui. Não posso cair aqui não, né? Caraca, cadê esse sniper, velho? Que eu não estou vendo. É você, vagabundo. É você, vagabundo. Vai deter ele sozinho. Mas, rapaz, você é abusado, hein, velho? Caraca, pegou a granada ainda. Pegou a granada ainda? O jogo está muito bonito, velho, velho. O jogo está muito bonito, viu, mano? O jogo está muito bonito, viu, mano? Vegetação, o ambiente do jogo está legal. Eu não esperava isso desse jogo, não, viu? Esperava que ia ser bem fuleiro. Vamos ver o que tem para cá antes. Não, eu não sei. Ah, essa arma aqui não é boa, não. Por quê? Não pega de longe. Olha, que merda isso aí. Esse negócio não parece uma boa coisa não Se pegar, parece que vai bastante sangue Só vi vocês, só vi vocês, os bichos aí A droga da bateria, nossa Essa bateria é mais difícil que eu já vi na minha vida Ai caramba Eita porra Minha munição tá acabando Vamos voltar aqui Não, não, vamos seguir em frente, vamos voltar não Vou pegar a munição lá, mas Caralho, que bicho chato Morre não, hein Não morre Não consigo deixar essa arma de secundária Consigo Opa Que isso, nas costas é isso, né Ai caramba Eu vou morrer pra esses bichos aqui Só pode estar de brincadeira O que é isso, o que é isso Eu vou morrer pra esses bichos aqui, não é possível De outra arma, velho Caraca Quase me matou, hein Uma vegetação estranha nesse jogo Mas é legal, bonito, cara Eita, o bagulho tá lá em cima Não, velho Que droga Deixa eu ver como é que eu vou Que isso, cara Eu vou morrer muito nesse negócio de andar na parede aqui Ó, não sei onde tem que pular aqui Puta, tá fazendo alguma merda aqui Vamos ver o fantasma Vamos ver o que ele vai fazer Caralho Ah não, velho Que que é isso Bom que esse negócio ali ajuda a gente De alguma forma Mano Mano, que isso Bagulho Opa, tem uma arma aqui Será que é doze Se for doze Fodeu Deixa eu ver aqui Não, não é não Uma arma legal Ela é bem estável Mano, que isso Achei a bateria E agora Tem que voltar Puta merda Boa Dá o pinote aqui Mano, curti essa arma Opa Voltar foi rápido De jeito nenhum Essas não foram as ordens do Blitz Que isso, mano Quase que eu morri Energia baixa Energia insuficiente Potência em dois terços Núcleo de dados reiniciado Sistema ocular ativado Ajustando o foco Você está bem, piloto? Acho que sim Espera Você acabou de me chamar de piloto? Sim O falecido capitão lastimosa Le concedeu a patente provisória De piloto interino Parabéns pela promoção Você pode me chamar de BT BT Entendi Meus sistemas estão reiniciando Mas uma terceira bateria Aceleraria o processo Ficaria aqui Não, tem que achar A terceira bateria, sério Então vamos lá, né Então vamos lá Milicianos, escutem A IMC oferece salvo Para a penitenciária de ele auxiliar Todos que se reverem O melhor que vocês podem fazer É se entregar para os equipes De busca da IMC imediatamente Não, velho Puta, eu sabia que eu vou ficar Caindo nesse negócio direto A análise é o padrão de voz Indica que estão mentindo Ah, não se preocupa, BT Não vou alugar nenhum Entendido Mas recomendo que saia daí Equipe de busca da IMC não está longe É lógico que começou a complicar Para dar os pulos aqui Nossa, que merda que eu fiz aqui, mano Mano, esse pouco de dar a paredes Zica demais Ai, caí Ah, sabia Fiz um pulo muito mal feito ali Não precisava para pular Era só andar aqui Ai, caí não Não, caí não Tá, porra Tão Tinha Acho que era um robô que era ali Acho que era uma pessoa, sei lá Acho que tá limpo, né? Tem um bicho ali, eu acho Ah, aquele bicho lá não destrói não, hein? Vamos ver o que temos por aqui Vamos dar uma vasculhada Porra, esse KDMC tem bastante coisa, hein? Tem bastante coisa aqui, rapaz Me tirou uma granada aqui, que droga, hein? Caramba, essas navinhas metendo bala em mim aqui é foda Granada não, manda granada não, vagabundo Vamos ver se ela achou alguma coisa aqui Vamos ver se ela achou alguma coisa aqui Nossa, velho, não Vamos rolar aqui por baixo aqui Vamos ver se ela achou alguma coisa aqui Caraca, olha só da bateria, tá longe, hein? Caraca Vamos ver se ela achou alguma coisa aqui Vamos ver se ela achou alguma coisa aqui E eles troquem liberdade pela tentação de um ser humano. Só vocês podem recuperar a esperança e a confiança deles. Lutem com o irmão para todos os que podem fazer. Cadê a bateria, meu Deus? Na bateria livre de qualquer opressão. Beleza, encontrei a outra bateria. Agora é hora de dar fuga. Vai embora rapidinho, né? Por que a gente não entrou por ali logo? Pega o segundo capacete aqui, hein? Opa, peguei o segundo capacete aqui, hein? ... ... ... ... ... Foda-se! Piloto, nossa localização foi comprometida. Fodeu! Foda-se! 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 Os drones são batedores da IMC! Reforços em-minidos virão nossa função! Precisamos completar o vírus Então vamos sair daqui que pelo amor de Deus Não vai me inventar de uma terceira bateria Aê Agora é hora de entrar no bichão Beleza Protocolo 1 Vincular ao piloto Estabelecendo vínculo neural Vínculo neurológico concluído Fuzileiro Jack Cooper Você está confirmado como piloto interino do BT-7274 Protocolo 2 Cumprir a missão Minhas ordens são para continuar a operação especial 217 Reunir-se com o Major Anderson do GRE Detectando tropas inimigas Protocolo 3 Proteger o piloto Reiniciando sistemas essenciais Nossa, os caras estão me arrebentando Tá prela Tá prela Quero convidado em um dos caras que são os técnicos de volta Não vai ser um traque diárea De um brilho De um brilho De um brilho É um brilho De um brilho De um brilho Cuidado Inscreta De um brilho Eita, nóis, hein? Tem certeza disso? Confie em mim Eita, agora, mano Bela de titãs Titã da Feliz Avistado Chacelo para o PC-7274 Levando tiros Nada mal, piloto Nada mal Onde esses titãs já estão de volta? Bem, inimigo destruído Muito bem, piloto Nossa eficácia de combate acaba de amontar Piloto Detectei mais equipes de busca da IMC a caminho A única chance de sobreviver É cumprir a missão de encontrar o Major Anderson Até lá Eu e você estamos por conta própria Marcando na sua interface Vamos lá, vamos lá, então Acho que é isso Acho que acabou aqui a primeira missão Vamos ver se acabou Vou encerrar Que eu vou fazer missão por missão aqui Esse detonado aqui do Tá, ele tá no Fall 2 Cara, eu tô curtindo, hein? Tô curtindo Tá interessante a campanha do jogo, hein? Piloto, a IMC continuará nos procurando Não são única chance de sobrevivência Reunir com o Major Anderson A 60 km do nosso local Precisamos improvisar e nos adaptar Para sobrevivermos Bom, é isso, pessoal Aqui aparentemente já é uma Parte 2 dessa missão Vou encerrar por aqui Já tá bem grande essa primeira parte, beleza? Vou continuar aqui Daqui a pouco vou continuar a parte 2, beleza? Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, se inscrevam no canal Comentem Até a próxima E fui!